Música Vossa Excelência para continuar presidindo os nossos trabalhos Com a palavra o deputado Carlos Gennady Senhor Presidente, deputado Bruno Caetano Me associo ao que disse Vossa Excelência Concordo plenamente em relação às críticas ao sinistro da educação Porque é um absurdo esse ministro, é um escolacho total É uma vergonha para o Brasil, uma vergonha para a educação brasileira Ter um ministro como esse, que diz coisas absurdas, absurdas, seu presidente Então eu me associo e assino embaixo ao que disse Vossa Excelência Senhor Presidente, eu estive nesta semana, na segunda-feira exatamente Na última segunda-feira, numa reunião na Secretaria de Administração Penitenciária Estive acompanhado, na verdade acompanhando os trabalhadores do sistema prisional Sobretudo o sindicato dos funcionários do sistema prisional do estado de São Paulo Nós fomos ao secretário, conhecer o novo secretário E levar a ele as reivindicações dos servidores, dos funcionários, dos trabalhadores E das trabalhadoras do sistema prisional Esses trabalhadores estão, seu presidente, com salários arrochados, defasados Esses trabalhadores são vítimas de perseguição de todos os lados Eles são atacados pelo crime organizado, pelo governo Por muitos diretores de presídios que transferem aleatoriamente esses servidores A situação deles é muito grave Há uma porcentagem muito alta de adoecimento do trabalho Por conta do assédio, da carga excessiva de trabalho Da tensão que existe hoje nos presídios Muitos deles dominados pelo crime organizado E nós fomos, eu acompanhei o sindicato que entregou uma pauta Com muitas reivindicações importantes Eu apoio todas elas, todas elas são importantes E a primeira discussão que nós fizemos com o secretário Foi em relação à proposta do governador Doria De privatizar os presídios Que para nós é uma medida altamente perigosa Que já de antemão nós nos colocamos contra Até porque nos Estados Unidos, onde essa experiência já foi testada Ela fracassou Muitos estados estão devolvendo Estão pegando de volta os presídios Porque quando você privatiza um presídio Você entrega para uma empresa privada Ela avisa o lucro Então ela tem esse viés O viés do lucro Isso não funciona no sistema prisional Sinto muito É um absurdo Nós estamos preocupados com essa proposta Sem contar que isso vai penalizar imensamente Os servidores do sistema prisional Mas a pauta é imensa, senhor presidente Eu nem consigo ler aqui Porque são vários itens Eu vou até pedir no final do meu pronunciamento Que a pauta dos servidores do sistema prisional Seja publicada no Diário Oficial Para que a população saiba qual é a situação dos nossos servidores E tem vários itens aqui Esse é um Nós somos totalmente contra a privatização dos presídios Nós temos aqui, senhor presidente Por exemplo, a questão do Iansp Porque os nossos servidores Principalmente que estão no interior de São Paulo Tem dificuldade de acessar clínicas conveniadas Não tem, na prática, muitas vezes, acesso à assistência médica A questão da data base salarial Que nunca é respeitada para os servidores Sobretudo para os servidores do sistema prisional O fim dos processos administrativos disciplinares Contra os servidores que lutaram nas greves de 2014 e 2015 Fim das transferências arbitrárias dos servidores A chamada, isso é fundamental A chamada dos aprovados nos concursos realizados pela SAP A SAP não está chamando O governo realizou concursos e não há chamada Nós temos um déficit enorme, enorme de servidores no sistema prisional Faltam servidores, muitos servidores Vários concursos foram realizados E o governo não chama Eu vi concurso 2013, 2014, 2017 E não tem chamada, seu presidente Então é um absurdo Então eu faço um apelo aqui ao governador Dória para que libere a chamada de todos os concursos Da aprovação, da chamada das pessoas que foram aprovadas nesses concursos Porque nós estamos com um sistema prisional falido, carcomido no estado de São Paulo E um dos motivos, além da superlotação dos presídios, é a falta de servidores O governo não chama os servidores Então eu faço esse apelo, seu presidente E também solicito que o documento aqui do sindicato dos funcionários do sistema prisional do estado de São Paulo O documento com a pauta da campanha salarial 2019 Que esse documento seja publicado no diário oficial do poder legislativo E que cópias sejam também encaminhadas para o governador João Dória Para que providências sejam tomadas e as reivindicações sejam atendidas Então todo o nosso apoio aqui é a luta dos servidores do sistema prisional Então, acho que pode continuar, deputado Genasi Uma palavra para o deputado Genasi Presidente, como não tem nenhum orador hoje Escrito, depois da minha fala Eu queria ainda, não posso deixar aqui Também, como V. Exª manifestou A indignação com o ministro da educação Que eu falo que é o sinistro da educação A ignorância da educação Esse ministro que defende escola sem partido contra os professores Que defende a volta de educação moral e cívica Que foi introduzida no currículo escolar pelos militares No golpe de 64 Justamente para introduzir a ideologia de segurança nacional Não tinha nada de moral e cívica A disciplina foi colocada no currículo escolar Com o SPB e com o EPB no ensino universitário Justamente para inculcar nos nossos alunos A ideologia de segurança nacional O Estado autoritário, a ditadura Para que os nossos alunos aceitassem a ditadura militar Para fazer a cabeça dos alunos Um absurdo total É um ministro que saiu da idade média Mas é bem coisa do governo Bolsonaro Ele, aquela outra Damares Também, que é uma pessoa totalmente fora da realidade Enfim, o ministro das relações exteriores Ali é o núcleo do governo Dos fanáticos Dos fanáticos da ignorância E da estupidez do governo Bolsonaro Mas eu queria, seu presidente, me ater aqui Não vou nem perder muito tempo com isso Porque eles querem tirar o foco Do grande debate do governo Hoje, que é a reforma da Previdência Reforma da Previdência Dos banqueiros Da grande mídia Do poder econômico Eles querem fazer uma reforma da Previdência Contra o povo brasileiro Esse projeto, essa minuta Que está sendo debatida hoje Que foi apresentada pelo governo Bolsonaro Pelo Paulo Guedes É um atentado criminoso Contra a seguridade social Contra a aposentadoria do povo brasileiro Ninguém mais vai se aposentar no Brasil Se esse projeto dos banqueiros Dos rentistas Dos especuladores da dívida pública For aprovado É um projeto que quer canalizar o dinheiro Do fundo previdenciário Da Previdência Social Para o pagamento de juros da dívida pública E quem ganha com o pagamento de juros da dívida pública De amortização De serviço da dívida pública Os bancos Os especuladores Os rentistas O povo brasileiro não ganha nada O povo brasileiro só perde Com o pagamento de juros da dívida Uma dívida que nunca foi auditada Não há respeito pela Constituição Federal Que determina a auditoria da dívida pública brasileira A nossa dívida pública hoje já está em mais de 5 trilhões de reais Ela é superior ao PIB brasileiro É superior a quase dois orçamentos Do governo federal Da União Me lembro quando o Fernando Henrique Cardoso Assumiu A dívida era de 66 ou 68 bilhões de reais Hoje a dívida está em 5 trilhões de reais E o Brasil está pagando juros Serviços E amortização da dívida Isso é um crime É isso que sangra o Brasil Não é a Previdência, não Essa reforma da Previdência É uma farsa Uma farsa total Que vai afetar todos os trabalhadores Sobretudo Os nossos colegas professores As nossas colegas professoras O magistério Será afetado frontalmente Porque não haverá mais Aposentadoria especial Para o magistério no Brasil Porque a proposta dele É de 40 anos de contribuição 40 Ninguém vai conseguir Não tem mais emprego Não tem emprego Ninguém consegue mais Agora teve reforma trabalhista do Temer Contra também os trabalhadores A reforma que criou o trabalho intermitente Que precarizou ainda mais O contrato de trabalho As pessoas não vão conseguir mais emprego E se conseguirem Elas conseguem por um tempo Por um ano, dois Depois serão demitidas Então não haverá mais Como contribuir Durante 40 anos Para que você se aposive E aumentou a idade mínima Para 60 anos Então os professores no Brasil Estão liquidados Com essa reforma do Bolsonaro Que é pior que a do Temer Que nós lutamos E conseguimos segurar No Congresso Nacional Agora essa aqui é pior Porque é do Paulo Guedes Que é um neoliberal selvagem Que defende o sistema previdenciário Da capitalização Ele está a serviço Das empresas privadas De previdência Para que esses grupos Entrem na previdência Para ganhar muito dinheiro Para ganhar muito dinheiro Em cima dos trabalhadores E sobretudo dos servidores Então é um momento De luta De resistência Contra esse projeto Que vai destruir A aposentadoria E vai enriquecer Ainda mais Os banqueiros Rentistas E especuladores Da dívida pública Brasileira Seu presidente Então esse debate Nós vamos fazer Esse debate exaustivamente Na Assembleia Legislativa No Congresso Nacional Da Previdência Mas nós vamos mostrar O seguinte Olha Antes de discutir Reforma da Previdência Tem que discutir A dívida pública brasileira A dívida ativa Os bilhões e bilhões De reais E os principais Devedores Do fisco da União Do fisco estadual Do fisco municipal Nós queremos fazer Esse é o grande debate Que nós vamos ter que fazer Deputado Bruno Caetano Esse é o grande debate Agora eles não Tem medo A mídia não faz O parlamento não faz Então querem só atacar A Previdência Seguridade social Que nós conquistamos Com muito suor Com muita luta E com muito sangue Então essa vai ser A nossa grande luta Contra essa Malfadada e perversa Reforma da Previdência E termino Seu presidente Agora minha fala Minha Não posso deixar De registrar aqui Logicamente Até para confirmar O que eu estou falando aqui É uma matéria Que saiu aqui No jornal Valor Econômico Saiu ontem Disse o seguinte Com ICMS menor Gol Pode economizar Até 100 milhões De reais Olha aqui Por que eu estou mostrando Essa matéria Porque aqui em São Paulo O governador Dória Já anunciou Que vai privatizar tudo Vai entregar Todo o patrimônio público Pretende privatizar Mais de 100 De 30 Empresas Anunciou agora Que vai privatizar O zoológico Que vai privatizar O jardim botânico Vai privatizar tudo Tudo Ele quer aprovar Aqui um projeto Que nós vamos obstruir Nós somos contra Já Nós já estamos Em obstrução Em relação a esse projeto Lá no Colégio de Líderes Que é O primeiro projeto Que ele apresentou aqui Que é o PL1 De 2019 Que institui um programa De privatização Da prática De tudo E ele quer um cheque Em branco Ele quer que a gente Aprove aqui na Assembleia Para ele privatizar tudo Sem dar satisfação Mas vai ter resistência Nós do PSOL Repito Somos contra E já estamos Em obstrução A esse projeto Mas o que mais me chama A atenção É que ele anunciou também Que vai dar desconto Agora Para as empresas aéreas Do ICMS No querosene Na gasolina No combustível Aqui em São Paulo Vai dar desconto E esse desconto Não vai beneficiar A população Os 45 milhões De habitantes Do estado de São Paulo Vai beneficiar A empresa A empresa vai Olha que olha Com o ICMS Menor Gol Pode economizar 100 milhões De reais Ou seja O governador Dori Está a serviço Do poder econômico Dos empresários Está aqui Olha Vai continuar Com a política De desoneração Que o PSDB Pratica no estado De São Paulo Há muitos anos As grandes mineradoras Têm isenções Os frigoríficos Têm isenções Empresas do agronegócio Têm isenções Do ICMS Ou descontos E outros benefícios E agora nós vamos ter mais Ao invés de estancar isso Para que o dinheiro Seja investido Nas universidades E na educação básica Sobretudo na educação básica Que está abandonada No estado de São Paulo O governador resolveu Enriquecer ainda mais As empresas aéreas É um absurdo Seu presidente Então nós estamos aqui Denunciando isso E faremos aqui Resistência E luta Dentro e fora Da Assembleia Legislativa Muito obrigado Seu presidente Agradeço ao deputado Genasi Essa presidência recebe Os documentos De vossa excelência E os encaminhará A publicação Após o exame Nos termos do regimento interno Senhor presidente Música Música A CIDADE NO BRASIL